A Alexandre Corrêa faz vaquinha para comprar contas, para pagar contas, qualquer valor, 50 centavos. Júlia Bonin, da revista Quem. A Alexandre Corrêa iniciou um projeto de arrecadação financeira por meio de uma vaquinha online, enquanto enfrenta uma batalha judicial com a Narikman na Justiça após o pedido de divórcio. O empresário afirma que o valor será usado para despesas processuais e compras de alimentos no supermercado. Ele abriu a arrecadação no dia 21 de fevereiro com o objeto de somar R$ 8 mil, mas ele ultrapassou esse montante e atualmente tem R$ 8.100. Alexandre divulgou um vídeo nas redes sociais em que fala sobre a importância da ajuda financeira, passando para agradecer a todos pela ajuda na vaquinha. Tem ajudado muito, literalmente salvando a minha pele, principalmente com algumas pequenas despesas processuais. Só vou te dizer uma coisa, que mudança, né, Alexandre? Que virada, né? Você que era um cara tão arrogante, mas tão arrogante, com o nariz em pé, falando grosso, batendo pé, né? Tratando todo mundo como verme, tendo que ir para a rede social pedir dinheiro para sobreviver, né? Como todos sabem, e os que não sabem, seria importante saber, pois devo satisfação, estou fazendo hoje 137 dias afastado das empresas por conta de uma medida protetiva que covardemente Ana Rickman adotou. Com isso, não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta nada, tá bom? E nem a ela, né? Hã? E o empresário disse que não concorda com a medida, mas respeita o que é decidido pela justiça. Me foi subtraído tudo aquilo que eu tinha de direito por 25 anos de trabalho, mas, enfim, eu acredito na justiça e tudo isso vai se reverter, tá? Então, vamos ver o videozinho do Alezinho falando e pendindo o dinheirinho, mas antes era um show de arrogância, antes era um show de prepotência, mas vamos assistir, vamos ver. Fala, pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aqui para agradecer a todos o apoio na vaquinha, tem me ajudado demais, tem literalmente salvado minha pele, principalmente algumas pequenas despesas processuais, pois, como todos sabem, os que não sabem, seria importante saber, pois devo satisfação, estou fazendo hoje 137 dias afastados das empresas por conta de uma medida protetiva que covardemente Ana Rickman adotou. Com isso, eu não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta nada, me foi subtraído tudo aquilo que eu teria de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na justiça que isso vá se reverter, mas, sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha, qualquer ordem de valor, 50 centavos, qualquer coisa que vocês possam me ajudar para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantenimento de supermercado, tá bom? Muito obrigado a todos. A gente vê, hein, Alexandre, como o mundo dá voltas, querido, sabe? A que se faz, a que se paga. Eu não desejo isso para ninguém, mas eu sei, assim, o cara arrogante que você já foi comigo, inclusive, uma vez eu querendo fazer uma matéria, quando estreou o filme do Edir Macedo, você lembra disso? Então, deixa quieto. A quem, Alexandre, explicou que está sem plano de saúde. A saída da vaquinha foi principalmente porque preciso de recursos para fazer meus exames de remissão de câncer, porque meu plano foi cortado. Também preciso comprar meus remédios e tenho as minhas necessidades básicas, disse o Alexandre. Mas sabe de uma coisa? Tem um SUS, gato. Tem um SUS. Aqui na doutora Arnaldo tem um hospital. Porque você é um cara influente, né? Você sempre teve muitos contatos, enfim. Tem o ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Como você está com um problema para tratar a remissão do câncer, né? O que você poderia fazer? Você poderia ir, inclusive, até o ICESP, porque lá você pode conseguir, inclusive, uma vaga, porque você é paciente em remissão. Então, às vezes, eles podem, inclusive, abrir uma exceção para você. Você tem tantos contatos, você tem tanta gente, sabe? Mas uma coisa eu vou dizer para você. Que reviravolta na sua vida, né? Será que foi realmente... Eu não gosto de usar essa palavra e eu não gosto de achar que Deus castiga ninguém. Porque só se for bipolar, né? Você coloca o outro na terra, você vai lá e joga uma bomba. Mas eu vou te dizer um negócio. Eu não sei... Alguma coisa pesou a mão em cima de você, sabe? Nem que se fosse a própria vida. Mas vamos rever de novo, porque eu gosto de rever esses vídeos para que a gente possa realmente entender o que a gente nunca deve fazer com as outras pessoas. Como a gente nunca deve agir com as outras pessoas para a gente não acabar assim. Olha só. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Passando aqui para agradecer a todos o apoio na vaquinha. Tem me ajudado demais, tem literalmente salvado minha pele. Principalmente algumas pequenas despesas processuais. Pois, como todos sabem, os que não sabem seria importante saber, pois devo satisfação. Estou fazendo hoje 137 dias afastados das empresas por conta de uma medida protetiva que, covardemente, a Narick mandatou. Com isso, eu não tenho acesso a recurso nenhum, cartão de crédito, conta nada. Me foi subtraído tudo aquilo que eu teria de direito por 25 anos de trabalho. Mas, enfim, eu acredito na justiça que isso vá se reverter. Mas, sendo objetivo, eu conto com o apoio de vocês na vaquinha. Qualquer ordem de valor, 50 centavos, qualquer coisa que vocês possam me ajudar para que eu possa continuar honrando minhas pequenas despesas processuais e o meu mantenimento de supermercado. Tá bom? Muito obrigado a todos. Olha lá, vamos abrir. Abre o chatzinho para a gente, o nosso chat, o nosso chat. Abre o chat. Olha, a Lissandra está dizendo uma coisa aqui, a Lissandra Costa. Mas uma coisa é certa, pode trabalhar de Uber. É verdade, Lissandra, é verdade, tá? Então, Alessinho, vai trabalhar de Uber, vai fazer uma graninha, tá? A Maria Aldecer da Luz. Boa noite, Felipe Campos. Boa noite, meu amor. A Sheila Silva tem vaga de atendente do MEC na minha cidade. Meu sobrinho pegou ontem. Se Lelê Biscoiteiro quiser, manda currículo para o meu sobrinho levar, tá bom? Isso mesmo. Guilherme Felipe Gonçalves. Ele não pode trabalhar, não? Pessoal, eu vou contar uma coisa para vocês. É a primeira... Não, eu já contei isso entre amigos. Vocês sabem de uma coisa? Quando, em 2009, não, 2008, 2009, eu passei por uma crise muito grande, muito grande. E eu abri uma empresa, eu abri uma editora, depois eu fechei essa editora, mas eu caí de pé. Em 2012, eu estava quebradérrimo, mais que arroz de terceira. Eu morava num prédio, eu morava num condomínio. Vocês sabem o que eu fazia? Eu fazia comida no final de semana, para vender dentro do próprio prédio. E, para mim, não foi vergonha nenhuma, meu amor, porque eu tinha dinheiro ali suficiente para eu fazer tudo o que eu precisava. Sabe? Colocava o cardápio, inclusive, no elevador. Então, me desculpa, me desculpa. Você ficar sem atitude, sem... Ou porque eu preciso de vaquinha, vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Levanta cedo. Vai fazer alguma coisa. Pega o seu Uber, abaixa o Uber, o aplicativo, e vai fazer o Uber. Pela cidade de São Paulo, por onde você precisa. Sabe? Agora, vai ficar pedindo para os outros? Ah, vai trabalhar, meu. Vai trabalhar. Vai trabalhar de porteiro. Ué, até arrumar alguma coisa. Sabe? Vai fazer alguma coisa. Não que trabalhar de porteiro seja uma coisa ruim. Ao contrário, tem muito porteiro aí ganhando o seu salário de 3, 4 mil reais. Vai, bicho. Qual é o problema? Se tem tanto contato, tem tanto contato com empresas de segurança, vai ser vigilante. Tchau. Tchau. Obrigado.